O Albert tem mais informações pra gente agora, direto das ruas da cidade. Vamos falar de oportunidades de emprego. O Albert que está aí no nosso cartão postal de Três Lagoas. Albert Silva, e como que está a nossa Lagoa Maior? Bom dia pra você! Oi, Ana, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Tá aqui um dos... Bom, pra mim, um dos mais preferidos, né? Os mais belos cartões postais aqui de Três Lagoas, entre vários que tem aqui no belíssimo município, né? Mas um que eu adoro, venho aqui com a minha família, as pessoas que vêm visitar aqui em Três Lagoas, eu sempre faço questão de mostrar aqui a Lagoa Maior. E um dado bem curioso, viu, Ana? Porque a Lagoa, a gente pode ver, a gente já percebeu no ano passado, a gente viu que essa Lagoa aqui estava bem seca, né? E agora a gente vê que ela está bem cheia, viu? Bem cheia, a gente está bem aqui pertinho aqui da pista de caminhadas, né? E a água já está chegando aqui, ó, pertinho aqui da pista de caminhadas. Então, é muito bom ver não só essa Lagoa, mas as demais Lagoas aqui de Três Lagoas, bem cheia. Inclusive, a gente fez até uma reportagem sobre isso, falando aí das Lagoas, né? Das Três Lagoas aqui de Três Lagoas, que estão aí, graças a Deus, aí, bem cheias, né? Ana, vamos falar de oportunidades? Porque a sexta-feira também é dia, né? De você procurar um emprego, para você que está fora aí do mercado de trabalho, viu? E tem algumas oportunidades para você que está procurando aí, tá? São 61 oportunidades na Casa do Trabalhador, como ajudante de carga e descarga, ajudante de carvoaria, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar da linha de produção, cozinheiro, empacotador, tem fiscal de piso também, lavador de veículos, mecânico, motorista carreteiro, e tem também para pedreiro, pedreiro, viu? São 10 oportunidades, tá? Você pode ir na Casa do Trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Três Lagoas, é aberto das 7 da manhã até as 5 da tarde, sem parada por horário de almoço, viu? Então faz o seguinte, dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador, que eu tenho certeza que tem uma oportunidade para você, tá bom? Então pode também baixar o aplicativo da Fontrabe, que é o MS Contrata Mais, que aí vai dar mais agilidade para você saber em detalhes aí das vagas, né? E você pode também agendar um horário para ser atendido aí na Casa do Trabalhador, viu? Oportunidades tem aqui na nossa terra de oportunidades, que é a nossa belíssima Três Lagoas. E direto do nosso cartão postal, a gente se despede, Ana Cristina, desejando aí um final de semana aí para todos, né? E na segunda-feira a gente está de volta, né? Trazendo mais notícias da nossa belíssima Três Lagoas e também de toda a região, viu? Está com vocês aí!